e eu vejo muitas pessoas no YouTube falando que a emulação do PlayStation 2 está perfeita mas eu discordo em alguns fatores e neste vídeo irei bater um papo bem bacana com vocês falando sobre alguns aspectos de emulação e jogar diretamente no console é claro que muitas pessoas sempre tem aquela dúvida de qual aparelho comprar para poder estar emulando PlayStation 2 eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo mas antes de continuar o vídeo eu queria pedir o seu super apoio é claro se você é novo aqui no canal gosta desse tipo de conteúdo convido você a se inscrever ativar o sininho de notificações só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal e você não vai perder nada não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like seu like é muito importante pessoal cada dia que passa está cada vez mais difícil trabalhar com conteúdo conteúdos aqui no YouTube se você quiser apoiar o canal ser um apoiador você pode estar ajudando com 2 reais e 99 clicando neste botão seja membro aqui tá legal o seu apoio vai ser muito importante para o crescimento do canal e para manter o canal vivo caso você não possa apoiar o canal com 2 reais e 99 sendo membro não tem problema o seu like a sua inscrição e o seu compartilhamento desse vídeo vai ajudar bastante sem mais delongas sem enrolação vamos para o vídeo bom muitas pessoas no YouTube fala que consegue emular o PlayStation 2 com um aspecto muito bacana mas no PC e para você emular o PlayStation 2 no PC você precisa ter uma configuração até que modesta uma configuração Zinha boa com a placa de vídeo um processador no mínimo com quatro núcleos né mas tem muitas pessoas que que acabam comparando o PlayStation 2 esse glorioso aqui com isto daqui isso mesmo isso daqui é uma Raspberry Pi essa daqui é a p3 e eu vou falar um pouco para você não cair nenhum golpe muitas pessoas vão para o mercado livre para Banggood entre outros sites comprar um aparelhinho desse daqui achando que a gente vai poder estar rodando este carinha aqui isso aqui é um PlayStation 2 para quem não sabe e é o assunto do vídeo de hoje mas vamos lá quando eu falo para vocês tem muitas pessoas no YouTube falando que consegue rodar o PlayStation 2 com a qualidade perfeita essas pessoas consegue sim rodar com o PC com uma configuração robusta mas nem todos os jogos rodam com perfeição mesmo você tendo uma configuração muito boa alguns jogos eles vão acabar dando algum tipo de problema no meio do jogo até mesmo na qualidade da imagem posso citar jogos de carro jogos de carro de PlayStation para emular é muito complicado então as pessoas acabam partindo para comprar um PlayStation 2 seja FAT seja Slim ou seja para poder estar jogando e se divertindo com a nostalgia desses games falando sobre a Raspberry Pi a Raspberry Pi você pode estar emulando com muita qualidade consoles de 32 bits para baixo ou seja de PlayStation 1 para baixo quando você vai colocar um Sega Saturn você não tem uma qualidade boa consoles de 128 bits para rodar em um aparelhinho desse como PlayStation 2 Sega Dream Quest esquece você não vai ter uma perfeição vai ser jogos rodando travando mesmo que seja uma Raspberry Pi 4 muitos de vocês vão falar eu tenho uma Raspberry Pi 4 e ela roda Dreamcast aqui roda mas 100% não você vai ter algum tipo de problema você consegue até emular esses jogos desses consoles mas com qualidade horrível então você acaba partindo para comprar um console como eu falei para vocês ou seja ainda vale a pena você está comprando um PlayStation 2 vale muito a pena é um console que é um guerreiro mesmo passando muitos anos muitas pessoas ainda se diverte com esse console seja com o God of War seja numa partida de bomba pet ou seja muito bacana mas tome cuidado como eu falei aqui para você no início do vídeo Raspberry Pi ela é boa para emular Mega Drive Super Nintendo Nintendinho Master System com a perfeição excelente jogos de arcade fliperamas né aqueles jogos mais antigos você vai emular assim com perfeição com este carinha aqui mas PlayStation 2 não vai dar então muitas pessoas acabam vendendo esses aparelhos e passando para vocês umas informações quase que incompleta ele vai dizer que roda sim Dreamcast roda PSP roda PlayStation 2 pode até colocar algum jogo entre aspas nesses aparelhos para você está vendo funcionando mas só como eu falei para vocês não tem como porque você precisaria de uma placa de uma placa de vídeo com a qualidade boa você precisaria de um processador com no mínimo 4 núcleos para poder estar rodando aí o seu PlayStation 2 o seu Dreamcast Pornil Games mais no meu celular eu consigo rodar nem todos os jogos como eu deixei claro para vocês tem alguns canais de YouTube aqui na plataforma que faz análise de de consoles portátil com emulação e você pode estar dando uma conferida nem sempre você tem ali uma performance perfeita desses emuladores o que acaba desagradando e muito por isso que eu digo para você mesmo passando muito tempo e este carinha aqui ainda faz muito sucesso com certeza em breve teremos live dele diretamente aqui no canal trazendo alguns títulos que vocês já pediram aqui tá legal bom pessoal vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham curtido conto com seu apoio inscreva-se em nosso canal ativo o sininho de notificação caso você queira apoiar mais ainda nosso trabalho se torne membro com apenas R$ 2,90 eu sou no games vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo vídeo fiquem todos com Deus até a próxima e valeu